Soltando os bichos com Guilherme Domenichelli Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo! Tudo bem? Tudo bom? Ótimo! Como é que foi a comemoração do dia das crianças, quinta-feira passada, aí na sua casa? Ah, foi muito legal, né? Aliás, é uma data muito bacana, né? Desde que eu era criança eu gosto. E eu gosto até hoje, por quê? Seu professor, eu sou professor, então vejo muitas crianças. E minhas filhas pequenas também, foi uma data muito legal, uma data para viajar, comemorar, comprar presente, muito bacana. Muito bom, e o Guilherme já está aqui no sábado fazendo o Olá Curiosos com a gente. E vem uma pergunta, né, Guilherme? A gente, quando fala em crianças, a gente fala assim, puxa, é aquela fase da idade em que eles podem brincar, se divertir, experimentar novas coisas, no reino animal é desse jeito, né? Os animais, só quando são crianças, brincam. Como é essa relação dos filhotes com os pais, né? Os pais ficam dando bronca. Como é que é? Só para fazer um paralelo entre as crianças do mundo humano e as crianças, os filhotes do reino animal. Ah, tem um paralelo sim, dá para comparar, principalmente os mamíferos, né, como nós. Então se nós pegarmos assim os macacos, os filhotes são muito brincalhões, os canídeos, né, quem tem cachorro em casa sabe disso, né? Os filhotes brincam bastante, gostam de ganhar presentes, então quem tem cachorro em casa sempre dá um brinquedinho, um mordedor, uma bolinha, filhote de gato, de cachorro. Então quem tem mamífero em casa não humano, né, com criança a gente sabe, mas com cachorro, com gato, percebe isso. Eles são muito brincalhões na fase adulta, na fase infantil até chegar adulta, e geralmente no primeiro ano de vida. E na natureza, né, selvagem, vamos dizer assim, os macacos são assim, os leões. Saber até que a função da cauda da leoa, aquela cauda que tem um pompomzinho na ponta, ninguém sabe o certo para que serve, mas pelo que eu já li, é para os filhotes brincarem e ter aquilo como uma referência, porque quando ela anda e eles têm que ir atrás dela, eles vão seguindo o pompom que tem na ponta da cauda da leoa. Então como se fosse uma brincadeira, mas já para saber onde seguir a mamãe e tal. Então é uma analogia bem bacana, dá para fazer isso sim. Então, mas você falou, por exemplo, só para pegar o exemplo do jogar a bola, que quando eles são filhotes, você joga a bola, sai correndo, aquela diversão, né? Quer dizer que quando entra na fase adulta, se você jogar a bola para o cachorro, ele fala, vai pegar você, é assim? Não, aquela criança dentro dele continua igual com a gente, né? É uma brincadeira, para ele é super bacana, né? Isso, porque ele pega muita afinidade com o dono, ou tutor, como as pessoas chamam hoje. Então fica uma grande amizade. Quando a gente brinca com o cachorro, faz carinho, manda buscar o galho, a bolinha e tal, ele vê como um amigo, né? No caso, os cães, como vivem em grupos, em Alcatéas, quando eram lobos, ele mantém a família dessa forma. Então ele vê você como líder, geralmente. Cachorro, que bagunça demais, quer dizer que ele está na frente da pessoa, dona da casa ali. Então ele vê toda a família, ele fazendo parte disso. Então quando ele tem a tensão de uma brincadeira, ele adora isso também. E a gente percebe nos lobos, até com os adultos, uns brincando com os outros. Então é bastante comum manter esse espírito infantil. Mas os pais brincam com as crianças? No caso, quando a gente falou, joga uma bolinha e tal, é uma relação do ser humano com o filhote. Mas e no reino animal? O pai brinca com as crianças? Pai, vem brincar agora. Agora não posso, estou preparando jantar, agora não posso, estou lendo jornal. Vou lavar o carro. Não brinca sim. Aliás, um dos animais mais pacientes, isso é provado, com seus filhotes são os gorilas. Você vê um gorila daquele tamanho, 300 quilos, um macho enorme, super paciente com os filhotes. Eu até gravei um vídeo para o Instagram curtinho, de um macho alfa, assim, grandão, um gorila enorme. Ele está no recinto dele, no zoológico, isso, né? E o filhote vem, pula, dá tapa na cabeça, ele todo paciente pega, joga e tal, e brinca. Chimpanzés brincam muito com cócegas, eles adoram fazer cócegas uns nos outros, é muito bacana. Então os papais brincam bastante com seus filhos. E a relação, quando são filhotes, entre os irmãos, como é que funciona? É também importante, né? Os animais que são de grupos, como os cães, e geralmente a ninhada não é de um só, né? Tem mais filhotes ali. Então eles têm essa brincadeira entre irmãos, e mordem, mordiz com a cauda, e correm para lá e para cá. Isso, vários animais. E mamíferos, né? Vários, vários. Mamíferos aquáticos, inclusive. Os golfinhos, eles formam uma maternidade, enquanto alguns saem para procurar comida, né? Para ver onde tem o cardume de peixes, fica sempre uma babá com vários golfinhos jovens ali, cuidando daquele grupo. Como se fosse uma escola. E eles ficam disputando a atenção dos pais, Guilherme, como com as crianças, assim? Você falou, nasce um monte, a mãe, principalmente a mãe, tendo que dar atenção para todo mundo e tal. Como é que é essa relação entre os irmãos nessa hora? É cada um por si, assim? Não, sabe, Marcelo, que tem um... Eu adoro o National Geográfico fazer uma propaganda aqui, adoro. Até hoje eu assisto bastante. Em uma época que saíam as coleções, a minha está aqui até, enorme, assim. Coleções de vídeos, né? Depois eu passei para o DVD, que também já está, né? Mas o DVD, nossa, eu sou super moderno. Saíam aquelas coleções grandes. Tem uma aqui que eu acho fantástica. Se eu achasse que eu pegaria a capa. Mas, enfim. Fala de uma família de chacais. Chacal de dorso preto. Que é um canídeo, né? Africano. Que eles acompanham, gravam isso. Por isso que o National Geográfico, BBC de Londres, acho muito legal. Desde filhotinhos, uma ninhada com três chacais. E mostra... A reportagem mostra eles crescendo. Adolescência. E tem um lá que é mais sapeca, assim. Então eles têm comportamentos diferentes. Como os filhos também. A gente pode ter cinco filhos que nunca são iguais. Uma classe de alunos. Eu tenho 30 por sala. Nenhum é igual, né? Então um é mais sapequinha lá. Mais brinca mais. Até esse quis brincar longe da toca. Que os pais deixavam ali. Eles tentavam fugir. Andar longe. Pegava com a boca. Ia ensinando a ficar perto da toca. Enquanto os pais saíam para procurar comida. Esse que era mais levado. Saiu longe. Ele foi pego por uma hiana e perdeu uma patinha. Mas mesmo assim ele era brincalhão. Foi uma reportagem linda. Muito legal. E mostrava isso. Eles interagindo. Os irmãos. Tinha um diferente do outro. Os pais tinham que chamar meio que mais atenção. Dava a mordia se ele saía longe da área. Do perímetro dele. Da toca. Então a gente começa a ver comportamentos de animal. É emocionante. Porque nós somos animais também. A gente não tem que separar isso. A gente divide a casa, o planeta com outros bichos. E isso é muito legal. Guilherme, eu estou conversando com você. Eu lembrei do filme Esqueceram de Mim. Que tem lá aquela filharada toda. E na hora de viajar, de repente, os pais esquecem de uma das crianças. Vão para o aeroporto. Entram no avião. E lembram de um que ficou lá dormindo no sótão. Os animais, como nascem muitos ao mesmo tempo, dependendo aí, como você falou, da espécie. Mas eles sabem exatamente quanto são. Ou tem alguma coisa com o olfato. Sai para dar uma volta, alguma coisa. Como é que sabe se algum não se desgarrou? Como é que funciona isso? Eles têm muito contato pelo olfato e pela vocalização. Conhecendo a voz. Mas alguns se perdem. Também já vi reportagens de guinus, zebras, filhotes. Que se perdem porque são de manada. Fica mais difícil da mãe vigiar. E acabam sendo caçados por predadores. Mas tem isso da vocalização e do cheiro. Imaginem só, igual a marcha dos pinguins. Que, aliás, é um DVD que você me deu uma vez. Que aquela colônia enorme de pinguins. Elas têm filhotes da mesma época. Cada casal. Um filhotinho, geralmente um só. Eles vão crescendo. Os pais saem lá para procurar peixe, procurar comida. Volta naquela galera enorme de filhotes. E pela vocalização eles vão certinho no filhote deles ali. No filhinho daquele casal. Ou por cheiro também. Tem tudo isso. Então, a natureza é muito especializada. Muito sábia. Porque isso é fantástico. Eu acho muito bacana. E é o coelho mesmo que mais reproduz? Ou isso é uma lenda que a gente ouve na Páscoa? Que coelho nasce assim. Você piscou o olho e já multiplicou. É o coelho mesmo? O campeão de filhotes? De reproduções? Um deles. Porque todo animal que é presa, é caçado por outros. São os bichos herbívoros. Menores, principalmente. Eles têm um ciclo de reprodutivo curto. Ou seja, a fêmea entra no cio, né? Que a gente fala em períodos mais curtos. E vários filhotes. Porque muitos são predados. Então, o coelho tem que ter cinco, seis filhotinhos. Passa quatro, cinco meses. Mais filhotes. Aí vai. Rato é assim. Camundongo, esquilos. Esses bichos que são presas. Os que são predadores. Que a gente fala que é topo de cadeia alimentar. Como uma alça pintada. Marpia, né? Que é uma águia. Eles têm poucos filhotes. E o aprendizado muito longo, né? A alça pintada tem dois filhotinhos lá. A mamãe fica mais de um ano ensinando eles a caçar. Se proteger. A nadar. Subir em árvores. Então, geralmente assim. Os que são base de cadeia alimentar. Vários filhotes e ciclos curtos. Muito legal. Conversei hoje aqui com o Guilherme Domenichelli. Sobre o dia das crianças no reino animal. E no próximo programa. O Guilherme estará de volta com mais curiosidades. Soltando os bichos. Então, Guilherme. Valeu. Um grande final de semana. Até outro sábado. Tchau. Beleza. Tchau, tchau, Marcelo. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.